Salve Maria! Hoje nós vamos continuar um pouco sobre as profecias do profeta Isaías. Se eu fosse pintor, eu não teria dúvidas de fazer uma obra que, a meu ver, seria uma obra magnífica, pesquisar na Sagrada Escritura todos os títulos, todas as comparações de Deus com algo humano e pintar a Deus como as características humanas. Por exemplo, Nosso Senhor enquanto esposo, como tinha na profeta Isaías, Nosso Senhor enquanto videira, sendo os ramos, Nosso Senhor enquanto Cordeiro de Deus, Nosso Senhor enquanto pastor, e já tem várias, carregando a ovelha perdida nos ombros, Nosso Senhor enquanto Nosso Senhor ou Deus, enquanto oleiro, modelando o barro. E assim nós poderemos encontrar muitas imagens, não só nos profetas, mas em todas as Sagradas Escrituras. Infelizmente, eu não sou pintor. Deixo isso para aqueles que saibam pintar e tomar como que uma pintura de Deus, como nós vamos ver a Deus. É comum quando nós imaginamos, na nossa visão humana, vamos pensar sobre Deus, as três pessoas da Santíssima Trindade. O Espírito Santo enquanto pomba, Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua idade madura, com seus 30 anos, em sua pregação, com suas barbas, seus cabelos, caindo de uma forma muito elegante sobre os seus ombros, e Deus Pai como um ancião de muitos dias, com suas veneráveis barbas brancas. Então, imaginamos Deus Pai como um Criador. E assim é a nossa visão para tentar como que humanizar um pouco a Deus e imaginá-Lo. Mas, como o profeta Isaías vai imaginar a Deus? Como vai ser que o profeta Isaías vai pintar um quadro de Deus dentro das profecias que ele vem trazendo nesse Antigo Testamento, em todos esses capítulos? Nós já vimos no programa passado que ele descreveu os pastores, os bons, os maus, o profeta, os povos circunvizinhos. Deus faltava a descrição de Deus. Então, esse Deus que vai ser descrito pelo profeta Isaías, sob a inspiração do próprio Deus, pois é a revelação divina, vai estar encaixado com tudo isso que nós estamos vendo nessa terceira parte das profecias de Isaías. Vejamos, e tentemos, depois de ver qual foi a pintura que deu o profeta Isaías, tirar algum princípio. Por que Deus quis ser descrito assim pelo profeta Isaías? Então, lembrando que todas aquelas maldades descritas pelos profetas, Deus agora vai intervir. E o que vai dizer Deus? E lembrando que quando nós falamos de direito nas Sagradas Escrituras, sobretudo aqui no profeta Isaías, o direito não é um direito simplesmente humano. Toda a lei está ligada a Deus, é a lei de Moisés, são os mandamentos. Então, os mandamentos já não existem. As pessoas já não praticam mais os mandamentos de Deus. Deus. É o sentido das Sagradas Escrituras. E ele continua. Ele viu que não havia ninguém, ficou admirado por não haver quem tomasse providências. Então, sua própria força veio em ajuda, sua própria justiça veio em apoio. Revestiu-se da justiça qual couraça, e na cabeça o capacete da salvação. Vestiu a vingança como túnica, e aos ombros jogou a capa do ciúme. Dará a cada um o que merece. Aos adversários, o ódio. Aos inimigos, o castigo. E uma paga também para as terras de além mar. E a partir do ocidente, respeitarão o nome do Senhor. E desde o oriente respeitarão a sua glória, pois há de chegar como um rio numa garganta, empurrado por um vento impetuoso. É a descrição que faz o profeta. Ele imagina, ele pinta esse quadro de Deus como um guerreiro. Talvez poucas vezes vamos ver isso. Ocorre outras vezes na Sagrada Escritura. Por exemplo, no Livro da Sabedoria. E também os cristãos comparados como guerreiros. Em São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses e na carta aos Efésios. Mas fixemos nossa atenção aqui. Em Deus enquanto guerreiro, no profeta Isaías. Ele vai vindo como um ímpeto, como um rio que vai numa garganta. Aquela impetuosidade. Ou como um vento impetuoso que empurra. Assim, Deus vai chegar. Assim, Deus vai dar a retribuição àqueles que estão fazendo mal. E veja só, Deus procura quem vai me ajudar. Quem vai lutar por mim? E não encontra ninguém. Mas, ao mesmo tempo, Ele vai mostrar uma glória. Algo que vai chegar e que vai trazer uma grande alegria. Lembremos que os povos, dizia o profeta Isaías, estão como que na escuridão. Estão caminhando nas trevas. Falta-lhes a luz. E o profeta vai dizer, a luz verdadeira é o próprio Deus. Deus vai fazer brilhar a sua glória diante de todas as nações. Todos vão reconhecer que Deus é o Deus verdadeiro. Vejam o que diz o profeta. De pé, deixa-te iluminar. Chegou a tua luz. A glória do Senhor te ilumina. Sim, a escuridão cobre a terra. As trevas cobrem os povos. Mas sobre ti brilha o Senhor. Sobre ti aparece sua glória. As nações caminharão à tua luz. Os reis ao brilho do teu esplendor. Então, ao mesmo tempo em que Deus vinha como um guerreiro. Sim, vai deixar transparecer a ele como glória. Se as pessoas caminham na escuridão. Se na época, pelo menos do profeta Isaías, tudo estava em trevas. Não nos preocupemos. Aquele que confia no Senhor. Este vai ser iluminado pela glória de Deus. E chegará ao momento. É o que diz o profeta. Que todos os reis vão reconhecer essa glória. Todos vão perceber que Deus é o Deus verdadeiro. Só que ele. Essa imagem pintada pelo profeta. Deus é um guerreiro. Ele saiu para combater. Ele vai triunfar. É o que diz o profeta. Deus venceu. E ele vai colocar justamente o profeta. Aquele que não tem a visão simplesmente humana. Que vê o terreno. O profeta está no alto. O profeta, segundo as profecias de Isaías. Está como que numa muralha. Ele é um vigia. Que está olhando de cima. E a qualquer movimentação de Deus. Ele percebe antes que os outros. Porque ele é o profeta. Ele vê com os olhos de Deus. E ele, profeta Isaías. Está como que no alto de uma muralha. Assim que Deus vencer. Que vai trazer a sua glória. Vai trazer a sua luz. Ele que é um guerreiro que lutou. E venceu. O profeta do alto da muralha. Vai dizer. Deus venceu. E é o que vai. Nós vamos encontrar nas profecias de Isaías. Sobre as tuas muralhas, Jerusalém. Pus guardas a te vigiar. Eles vigiam noite e dia. Todo o tempo. Sem descanso. Vós que sempre celebrais o Senhor. Não tenhais descanso. Nem deixeis que ele tenha descanso. Até confirmar. Até fazer de Jerusalém. O poema do mundo. Que bonita imagem. Os profetas estão anunciando. Vai chegar a salvação. Até que Jerusalém se transforme. No poema do mundo. E de fato esse poema foi escrito. Esse poema foi cantado. Quando em Jerusalém. Nosso Senhor Jesus Cristo operou a redenção. A partir daí. O mundo inteiro ouviu esse poema. A partir daí. Todos os reis. Todo o orbe terrestre. Ficou sabendo qual é a glória do Senhor. Deus se encarnou. Morreu por nós. Operou a redenção. E se tornou Jerusalém. Um poema para o mundo. Mas não acaba aí. Imaginemos que ainda do alto das muralhas. O profeta está observando. Deus. Ele vai. Resgatar o povo. Só que ele vem como um guerreiro. Estamos seguindo. Essa imagem do profeta Isaías. E ele vem como um guerreiro. Que está do lado de dentro da muralha. Tem que abrir as portas. Deus tem que entrar. E vamos ver como que é um cortejo real. Daquele rei. Que lutou. E venceu por nós. Veja só toda essa composição. Que criou o profeta Isaías. Em suas profecias. Vamos. Passai pelas portas. Abri caminho para o povo. Cortai. Rasgai uma estrada. Tirai fora as pedras. Erguei uma bandeira para os grupos. Eis o que o Senhor faz ouvir até os confins do mundo. Dizei a cidade de Sião. O teu Salvador está chegando. Com ele vem a tua recompensa. À frente dele, suas conquistas. Então como que esse Deus guerreiro. Pintado pelo profeta Isaías. Vem com suas conquistas. Abrimos as portas. Ele vai entrar em Jerusalém. Ele é o triunfador. Cada grupo tem a sua bandeira. Aqueles que lutaram a favor de Deus. Aqueles que lutaram a favor de nosso Senhor Jesus Cristo. E cada um agora. Vai ter que ver quais são as conquistas de Deus. Nós podemos nos perguntar. Quais foram as conquistas de Deus? Como Deus conquistou? Claro. No caso de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e homem verdadeiro. Ele conquistou para nós a salvação. No alto de uma cruz. Mas agora o profeta. Ele vai estabelecer um diálogo. Entre ele profeta. E Deus como um guerreiro. E olha só a descrição que ele vai fazer. E depois ainda vamos sentar. Tirar um princípio de tudo isso que estamos dizendo. Prestemos atenção. Quem é este? Tão solene em suas roupas. Tão imponente ao caminhar. Vai responder Deus. Sou aquele cuja palavra é justiça. Poderoso para salvar. E continua o profeta. De onde vem o vermelho de tuas roupas? Tua veste parece a de alguém que pisou uvas. E agora Deus vai dizer por que as vestes deles estão manchadas. Pisoei sozinho as uvas no lagar. Do meu povo ninguém me acompanhou. Amassei os povos com toda a minha raiva. Pisoei com todo o meu ódio. E o caldo espirrou em minhas vestes. Sujei a minha roupa toda. Pois chegou o dia da vingança que eu queria. O ano de eu promover a libertação. Olhei. Não havia quem me ajudasse. Pasmei. Não havia quem me apoiasse. Quem me valeu foi o meu braço. Minha indignação me sustentou. Amassei os povos com toda a minha raiva. Eu os pisoei com todo o ódio e derramei seu caldo pelo chão. É uma imagem tétrica. O próprio Deus dizendo isso. Ele se manifesta como um guerreiro que pisa os povos como se pisa a uva no lagar. Espirra o caldo da uva e ficou tinto de sangue em seus próprios vestidos. As vestes de Deus enquanto guerreiro. É uma imagem fortíssima. Mas foi pintada pelo profeta Isaías. E o profeta Isaías, como todos os outros livros das Sagradas Escrituras, foram uma inspiração do próprio Deus. O próprio Espírito Santo inspirou toda a Sagrada Escritura como autor principal. Logo, nós temos que tirar um princípio disso. Se está assim na Sagrada Escritura, qual é a razão disso estar assim? Temos que buscar um significado. Mas vejamos, depois do profeta ouvir toda essa descrição de Deus, ele vai suplicar a Deus. Ele vai pedir a Deus porque ele reconhece que nós somos pecadores. Se depender de nós, estamos perdidos. Então, qual é essa súplica que o profeta vai levantar até Deus? Olha com atenção aí do céu, de tua morada santa e majestosa. Onde está o teu ciúme e a tua valentia? Teu coração comovido, tua paixão para comigo estão recolhidos. Por que nos fazes desviar, Senhor, do teu caminho? Por que nos endureces o coração para perdermos teu temor? Volta atrás, por amor de teus servos, por amor das tribos que são tua herança. Por que os malvados penetraram teu santuário? Nossos inimigos profanaram teu lugar sagrado. Desde há muito parecemos um povo jamais governado por ti, e sobre quem jamais teu nome for invocado. Que bom se abrisses os céus e descesses. Diante de ti as montanhas iriam derreter. Ele faz uma súplica. Parece que Deus não nos governa mais. Tudo parece desviado do caminho bom e reto. Os inimigos penetram no santuário. Queça faça menção a Jerusalém. Quando os povos entraram em Jerusalém e destruíram o templo construído pelo rei Salomão. Mas ao mesmo tempo ele suplica. São os nossos pecados. Reconhece que são os nossos pecados que nos afastam de Deus. E pede. Ele pede uma solução. E o profeta como que não vê a hora de Deus intervir na história. Porque o profeta vê tudo isso e quer que Deus opere a salvação. Quer que Deus intervenha. Faça justiça para os bons e também coloque os maus no seu lugar. É o que o profeta está pedindo. Mas ele reconhece com humildade que os nossos pecados nos arrastam para o mal. Ele faz duas comparações. Como que o vento, o furacão que nos arrasta e a onda do mar que vai contra nós. E isso sendo dos nossos pecados. Veja o que diz o profeta. Ele faz agora essas duas comparações. Talvez já tenhamos visto, pelo menos em vídeo. Ou até tenhamos presenciado ou sentindo em nós mesmos um vento tão forte que nos arrastasse pelo lado contrário que nós queremos ir. Ou estando no mar, uma onda nos arrastasse e não conseguimos nadar no sentido contrário. Esse vento, essa onda, são comparados com os nossos pecados que nos levam até para o lado oposto que nós queremos ir. Senhor, ajudai-nos. É o que diz o profeta Isaías. E qual é a conclusão que nós podemos tirar de toda essa luta espiritual que Deus, que o profeta pintou nesse Deus como um guerreiro? Também nós podemos imaginar-nos como um guerreiro. Mas nós, sim. E é São Paulo quem vai pintar essa nova imagem de um cristão que um cristão não é, senão um outro Cristo. Ele tem que ser um outro Cristo. Claro que, sobretudo, ao carregar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também, ao vencer o mal, a luta que nós temos que travar é uma luta espiritual contra o pecado, contra o mal. E vejamos então, para concluir, as próprias palavras de São Paulo, que são muito mais eloquentes do que se eu as transmitisse aqui. E ela está na carta aos Efésios. E mostra esse cristão revestido de uma nova armadura. Assim como o profeta Isaías pintou esse Deus guerreiro, São Paulo vai pintar um cristão guerreiro para a luta já no Novo Testamento. Vejamos então como essa imagem é pintada por São Paulo. Enfim, e salvei a uma gravadura de Deus, à fim de que possais resistir no dia mau, e assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como o cinturão, a justiça como couraça, E os pés calçados com o zelo em anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então São Paulo, ele coloca todas as armas de um guerreiro. Ele fecha um guerreiro completo com espada, escudo, capacete, couraça, cinturão, os calçados para anunciar o evangelho da paz, a espada para anunciar a palavra de Deus. É o que estamos fazendo. Cada um de nós, quando fala em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quando propaga a fé, estamos utilizando dessa espada espiritual. Estamos lutando com a luta espiritual que São Paulo nos ensina, que o profeta Isaías nos ensinou. O que nós temos que fazer? Lutar com Deus, com essa armadura espiritual de que nos fala São Paulo. Salva Maria! Lutar com Deus, com essa armadura espiritual de que nos ensina, 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 que nos ensina O que é isso?